Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola, edição 412, edição gravada nessa sexta-feira, 12 de abril. Eu sou Arnaldo Ribeiro e já estou conectado com meus amigos Mauro César Pereira, Juca Kifuri, José Trajano e Danilo Lavier em cenário bucólico. O âncora Eduardo Tironi volta segunda-feira em tese, depois da rodada 1 do Brasileirão. O cara já perdeu tudo e mais um pouco do futebol brasileiro nesses últimos dias. Bom, vai começar o campeonato mais esperado da temporada. Vamos projetar os favoritos ao título do Brasileirão e também falar sobre a rodada de meio de semana da Libertadores da Sul-Americana, que teve resultados em entrevistas surpreendentes. O Tite falou na necessidade de priorizar competições no Flamengo em 2024. O Carpini foi para o confronto no São Paulo, atirou em todo mundo e levou até colinha para a coletiva. O Abel mandou mais um garoto para a Disney, o Estevam, e reclamou que o Allianz Parque estava vazio na vitória sobre o Liverpool, do Uruguai. Antes de mais nada, galera, enquete sobre o Brasileirão. E é sempre bom a gente dizer o seguinte, desde 2018, o Brasileirão de pontos corridos passou a ser praticamente uma exclusividade de Palmeiras e Flamengo. O Galo foi exceção em 2021, o Galo do Cuca. Vamos lá, enquete é a seguinte, quem tem condição de ameaçar a hegemonia de Palmeiras e Flamengo no Brasileirão de pontos corridos? É o Galo de novo? É o Botafogo que ameaçou ganhar o ano passado? É outro time qualquer? Ou nenhum time tem condição de ameaçar Flamengo e Palmeiras no pontos corridos? José Trajano, bom dia, boa tarde, boa noite. Que coisa impressionante. Bom dia, boa tarde, boa noite. Colocar o Botafogo nessa enquete. Não é, mas não é. Eu tenho grandes amigos, grandes amigos, amigos de lá de trás, olha, de infância, são torcedores do Botafogo. Mas o ponto que a gente tem Botafogo com duas errotas, se eu colocar o Botafogo, ah não, técnico novo, tá se inteirando ainda, tá conhecendo o jogador? É piada, piada. Qualquer time é uma maneira de se livrar, qualquer coisa certa. Quer dizer, né? Vai lá, Corinthians, né? Criciúma, né? Juventude. E nenhum, não, você, nenhum, você tá de morar. O Abel fez uma lista, não sei se vocês viram que o Abel fez uma lista. É, o Abel também foi com listinha. É, ele fez uma listinha dos candidatos ao título brasileiro e colocou o Inter, que eu vou te contar também, tá dando dó, né? Tá sempre na lista o Inter, né? O Inter tá sempre na lista, como Cruzeiro antigamente. Alguns anos atrás, o Cruzeiro fazia parte da lista. Aí foi, caiu, levantou, não levantou, caiu, tá aquela coisa toda. Mas eu incluiria aí o Galo. Outro dia eu falei até aqui do Galo, vendo que me incomodava um pouco, mas eu tava me referindo ao Galo do passado, passado recente. Esses últimos jogos gostei do Galo. Principalmente no primeiro tempo, do primeiro tempo desse jogo passado aí. Eu acho que o Galo tem, tem torcida, tem time, tem elenco, tem técnico, o Milito tá conseguindo formar um time legal, né? Que sabe se defender, sabe atacar. Tem ali na frente o Paulinho, o Hulk, então, quando se encontram, dá coisa boa. Então, eu incluiria aí na enquete. Eu tô louco pro âncora voltar, voltar, pra espinafrar a enquete. As enquete estão bem boas, hein, o âncora, né? O âncora tá fazendo menor falta em relação à enquete. E eu até vou falar o seguinte negócio. Você lembra do Bem Amado? Grande novela do queridíssimo, saudoso Dias Lombs? Tinha o Nézinho do Jegue. O Nézinho do Jegue ia aos comícios do Odorico, que era o Paulo Gracino, o prefeito. Ele chegava lá e ia dizer, salve, Odorico, ele sempre com o jumentozinho dele lá. Salve, Odorico, e tal. Aí, no decorrer do comício, ele começava a tomar uns mé. Então, quando estava acabando já o comício, ele falava, fora, Odorico, não vale nada, ladrão. Então, eu tô fazendo o mesmo em relação ao nosso âncora. Você entendeu? Dando um monte de Nézinho do Jegue aqui. As enquetes não estão fazendo a menor falta. Porque agora, sem o âncora, as enquetes são mais estruturadas, as perguntas são mais coerentes. Por isso que eu respondo, Galo. Olha aí, ó, tá vendo? Que elogio. Juca, vamos fazer o seguinte, vamos dividir em dois blocos. Vamos falar um pouco, no início, sobre a semana que passou, a semana internacional. E depois a gente migra para o Brasileirão. Pode ser assim? Na segunda parte do programa. Na primeira, você pede o número de likes. Número de likes. Juca, também tem que estabelecer ele e o Danilo. Danilo lá no cenário bucólico, tá numa cabana. Vai com internet, não sei o que lá, discado. Sobre o que passou. Brasileirão, daqui a pouco. Libertadores. Galo, citado pelo Trajano. Único 100% brasileiro, certo? Botafogo e Grêmio, zerados. Né? Depois de duas rodadas. O que te chamou a atenção na Libertadores nesse meio de semana? E se essas duas primeiras rodadas indicam alguma coisa em relação aos brasileiros? Bom dia, boa tarde, boa noite. O que mais me chamou a atenção nos torneios continentais nesta semana? Foi a maior vitória de um time brasileiro sobre o time da América do Sul. Aqui em Itaquera, 4x0 para o glorioso esporte clube Corinthians Paulista. Fortaleza e Atlético Paranaense foram melhores que o Corinthians. Mas tudo bem. Vamos nessa. Na Sul-America. Não jogaram contra o famoso Nacional. Exato. Você não sabe nem o nome dos clubes contra os quais jogaram Fortaleza e tudo mais. Então, isso oposto. Vamos ao que interessa. Eu primeiro acho que estamos devendo e muito em matéria de futebol, propriamente dito, nessa Libertadores. Verdade que o Galo fez uma partida, principalmente no primeiro tempo, bastante aceitável e o Palmeiras fez uma partida bastante aceitável no segundo tempo. Embora no primeiro tempo tenha conseguido ser pior do que o São Paulo foi durante o sofrimento que houve lá no Murumbi, no meio da semana. Que coisa maluca. Eu estou fazendo uma campanha para os nossos treinadores darem mais treinos de fundamento, de finalização para os nossos atacantes, do que propriamente treinos táticos. Porque o que se perde de gol entre os clubes brasileiros é uma coisa realmente preocupante. Agora, o Botafogo não surpreende. O Botafogo faz a campanha que se esperava que ele fizesse. E está muito claro que o Botafogo continuará virgem de Libertadores. É o único dos 12 clubes mais tradicionais do país que jamais ganhou uma Libertadores. E não será neste ano que ganhará, provavelmente nem sequer irá para a fase de mata-mata. O Grêmio ainda tem uma possibilidade de reação em função do time que tem. Mas está sendo realmente uma enorme decepção depois de ganhar o título gaúcho. Quer dizer, você faz um esforço brutal para ganhar o estadual e começa a Libertadores desta maneira. Enfim, embora você tenha me pedido para deixar o Brasileirão para o outro bloco, eu confesso a você que a minha expectativa é toda em torno do Brasileirão. Eu vou fazer uma contagem nesse Brasileirão de quantos bons jogos nós teremos. Porque na Premier League, a cada rodada, você tem no mínimo três bons jogos. Eu quero ver quantos jogos teremos ao final do Campeonato Brasileiro, que a gente possa chamar de bons jogos. E temos, no futebol europeu, surpresas, como tivemos com o Atalanta, ao fazer 3x0 no Liverpool, em Liverpool, num jogo absolutamente surpreendente, para que a gente veja do que o futebol é capaz. O futebol só não é capaz de fazer o que está fazendo o meu Golden State Warriors, que na reta final está ameaçando até ir direto para os playoffs, ou pelo menos ir em situação muito favorável no play-in. É isto que eu tinha a dizer nessa minha primeira observação. E aí, quantos likes, Juca? Então, na véspera do início do Brasileirão, eu acho que nós merecemos, no mínimo, 5 mil likes, para não ter esforço, para não ter aquele sprint final do programa, como tivemos na semana passada, que chegamos a 6 mil. Vai chegar a 6. Vai chegar a 6? Essa é a sua aposta? Não, não, não. O sprint final foi para chegar a 6 mil, não foi isso? Ah, para chegar a 6 mil, exatamente. Quanto à sua enquete brilhante, Arnaldo, eu concordo que, se alguém pode brigar com Flamengo e Palmeiras, é o galo, é pelo time que tem, e parece que, enfim, tem treinador. Quero lembrar só que o Cruzeiro fez com o Alianza, que não é o de Lima, é o Alianza colombiano, fez pior do que o galo fez com ele no primeiro jogo das finais mineiras. Você está ganhando de 3 a 0 em 18 minutos, e deixar empatar no fim, realmente é de chorar. Bom, Danilo, você em ambiente hostil, o Juca falou no Liverpool, mas aqui nós temos times genéricos, tivemos o Nacional genérico em Itaquera, o Racing genérico, não sei aonde, né, agora e tal, e o Liverpool genérico no Allianz Parque, perdendo do Palmeiras, e com, vai, uma grande notícia dentro de campo, o Estevam, que fez gol e é considerado por muitos como o novo Hendrik, queria que você falasse se é por aí mesmo, ou muita calma nessa hora, e sim a declaração do Abel, sempre as entrevistas, aliás, entrevistas dessa semana, todas bem saborosas, falando da decepção dele, mas falando com jeitinho, com afeto, com carinho, sobre o Allianz Parque, cheio de buraco, vazio, vazio, aspas, depois da festa do título do Paulista. Parece que o torcedor do Palmeiras prefere o Paulista a Libertadores, ou o que aconteceu com o Allianz Parque estar tão vazio como esteve Barueri recentemente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, complementando o pedido de likes do Juca, estou aqui, como eu já vi no chat aqui, estou dentro de uma sauna, de uma cabana de pescador, de todos os lugares possíveis, para estar com vocês no programa, então, se isso não é mais motivo de like, pelo amor de Deus, gente, vamos fazer a meta dos 5 mil ficar uma meta fácil do Juca. O Palmeiras, é uma questão em relação ao ingresso, acho que tem alguns pontos aí que a gente pode observar. O primeiro, a questão do preço, que eu acho que é a principal, o ingresso mais barato ontem era R$ 200, e depois de uma final de Paulista, que o torcedor também gastou bastante dinheiro para estar, eu acho que pode ter essa questão de numa mesma semana você ter que gastar R$ 400, R$ 500, eu concordo com a crítica do Abel, eu acho que para jogo de Libertadores você precisa obrigatoriamente ter R$ 35 mil, o Allianz Parque cabe R$ 41, R$ 42, tinha que ter R$ 35, não pode ter R$ 28, R$ 29, isso é uma crítica, e acho que também tem uma crítica aí a quem coloca os preços dos ingressos, no caso a Leila Pereira e a sua diretoria, mas que fique claro, esse é um problema antigo do Palmeiras, não é só dessa gestão, já teve problema na gestão do Gagliotti, na gestão do Paulo Nobre, é um problema que aparentemente no Palmeiras ninguém consegue resolver essa precificação, mas de fato é um problema, não pode, não tem como você ter menos de 35 mil pessoas no jogo de Libertadores. O que talvez pode se explicar também um pouquinho, Arnaldo, é que nas últimas Libertadores o Palmeiras levou a primeira fase, mas tranquilamente, e nesse jogo do Santos, o Palmeiras perdeu, como tinha perdido do Agua Santa e do São Paulo, e aconteceu algo semelhante, nos jogos contra o Agua Santa e contra o São Paulo, no Allianz Parque, o clima era mais hostil, como você gosta de dizer, do que no clima de ontem contra o Liverpool, talvez por o palmeirense saber a necessidade da vitória numa final depois da derrota em relação ao que é a primeira fase da Libertadores. Mas é importante dizer, e o primeiro tempo mostrou isso, esse grupo do Palmeiras não acho que seja o mais difícil do mundo, a coisa mais incrível, mas ainda assim, é mais difícil do que os outros nos últimos anos. O Palmeiras já começou empatando, tomou o primeiro gol ontem e teve um primeiro tempo que sofreu, poderia ter sofrido 2x0, inclusive, o Everton falhou no primeiro gol e depois o Palmeiras deu inúmeras chances de contra-ataque para o Liverpool para fazer 2x0, 3x0 eventualmente, então é importante o Palmeiras perceber que essa fase de tempos não vai ser tão fácil quanto já foi em outros momentos. Em relação ao Estevão, o Estevão é um cara que antigamente, quando ele começou lá na base do Cruzeiro, ele tinha um apelido de Messin. Ele é, claro, a nova revelação, ele tem um futuro brilhante e tal, e acho que a gente não vai precisar nem ver ele fazendo muita coisa para ele ser alvo de brigas de grandes times, porque normalmente tem esse efeito, o Palmeiras vendeu o Endic agora para o Real Madrid, então vai ter Barcelona, o Barcelona ainda está meio quebrado, mas Barcelona, Chelsea, Manchester United, Manchester City, outros times de olho para não perder a próxima joia. Eu acho que o Estevão vai entrar nessa questão. Ele joga muita bola, tem 16 anos ainda, é um estilo diferente em relação ao do Endic, não é um cara que vai fazer muita área, ele vai fazer mais ponta, dribla mais, é um cara que tem mais velocidade, o Endic também tem aquela velocidade de arranque, mas o Estevão ele é um cara diferente, com um pouco mais na questão de drible mesmo, do que nessas arrancadas e tal. E um outro destaque do Estevão, além do Estevão, é o Luiz Guilherme, que acabou sendo punido e substituído no primeiro tempo, muito mais por um problema coletivo do Palmeiras do que problema dele, porque ele estava jogando bem, eu achei que ele estava bem, me surpreendeu bastante ontem a escalação do Palmeiras mais ou menos alternativo, não era exatamente um time alternativo, mas com Luiz Guilherme e Estevão na ponta, então eu achei uma escalação, uma ousadia legal do Abel, coisa que a gente não, eu pelo menos não esperava, assim como eu não esperava na final o que ele fez, então eu acho que foi um jogo bacana para o palmeirense ver, tirando o primeiro tempo, essas novas joias e tal, e esquece, Arnaldo e Estevão vai ser a mesma coisa que o Endic, fez 18 anos, tchau, vai ser vendido, não tem muito o que fazer, inclusive já teve time vindo aqui, o Chelsea já vinha aqui, já até escrevi, acho que faz uns 6 meses mais ou menos, eles foram atrás do Palmeiras e o Palmeiras avisou só pela multa, e aí vai ser essa novela que a gente vai ver, mas para mim vai ser, vai repetir, o Estevão vai ser vendido antes de completar 18 anos e a gente vai ficar nessa bucólica contagem regressiva para aproveitar o meu cenário aqui, e para finalizar, Arnaldo, bela entrevista do Carpini, gostei muito, depois acho que a gente pode falar bastante. Vamos, grande, grande Carpa, aí eu trajei não, não sei não, não quero falar sobre isso. Eu vou passar para vocês, antes o Mauro, e Mauro, antes de você, o Zé Luiz aqui mandando uma observação, Aníbal Moreno com cartão amarelo da entrada criminosa e não é expulso, depois faz o gol de empate, Palmeiras sempre beneficiado, vão comentar isso? Hoje não, Zé Luiz, vamos dar uma trégua, falando apenas sobre públicos, estádios cheios, tudo mais, sem arbitragem de Palmeiras, hoje eu prometo. Mauro César, Flamengo e Palestino, Vitória protocolar com aquela marca, não toma gol, vence sem grandes goleadas e tal, mais uma entrevista do Tite Pó Jô que entra um pouco na nossa pauta. Antes mesmo do Brasileirão chamou a atenção de falar, vou me sentar com a direção para definir prioridades antes mesmo do campeonato começar. essa temporada específica exige priorizar torneio ou o Tite está se precipitando um pouco antes mesmo do Brasileirão começar a rolar? Qual foi a sua interpretação da priorização e onde você acha que o Flamengo vai concentrar esforços depois dessa entrevista? Bem, primeiro eu acho que o Tite está sendo vítima de uma covardia de quem está distorcendo as palavras do cara, né? É impressionante a disfacetez de pessoas que distorcem completamente o que ele falou como se ele estivesse desistindo de um campeonato em momento algum o cara falou isso, gente. Ele não falou isso. Não, acho que é em relação a semana aos jogos, né? Revezamento. O que ele falou é o óbvio, né, gente? O que ele falou vamos lembrar um pouquinho e voltar no passado. Em 2019 o Flamengo estava já alguns pontos atrás do Palmeiras que era o líder do campeonato e aí houve uma partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil. O Flamengo venceu por 1x0 jogando no 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 estádio do Corinthians em Itaquera, né? Na época ainda não era nem o Química Arena e venceu por 1x0. Aí na na partida seguinte era o Fortaleza no Engenhão no Rio de Janeiro. E aí o Abel Braga que era o técnico de então pensava em colocar um time misto. Alguém da diretoria foi até o Abel Braga e falou Abel o Flamengo já está a uma distância muito perigosa do líder do campeonato que é o Palmeiras e o Flamengo quer ser campeão brasileiro. Não queremos correr riscos de perder pontos contra o Fortaleza. O Abel achou que aquilo era uma interferência e seu trabalho e pediu demissão. Já estava com a batata assando, tinha sido xingado num jogo que o Flamengo ganhou da Atlético Paranense de virada e tal. Isso não é interferência. Isso aí é o seguinte, o técnico não é dono do clube. Quem tem que definir a prioridade, a meta principal é o clube. Hoje, vamos imaginar que na Inglaterra o Arteta converse com os dirigentes do Arsenal, do Trajano e definir, olha, nós estamos aqui numa situação que a gente tem que definir. Hoje vai com tudo na Premier League ou hoje vai tentar eliminar o Bayern. Qual é a nossa prioridade? Vamos tentar nas duas frentes? Essa discussão tem que existir porque o elenco vai ser curto, a maratona vai ser grande e de repente você acaba não arrumando nada. Houve um momento há alguns anos que para o Liverpool era mais importante ser campeão da Premier League do que campeão europeu porque ele não ganhava duas décadas o título inglês. Essas decisões são da instituição. Não cabem ao técnico. A não ser que o técnico se transforme num cara tão grande dentro do clube, tão vitorioso que ele define e todo mundo terceiriza a decisão para ele. Não é o ideal. O que a gente falou foi, eu preciso conversar com a diretoria para saber qual é a prioridade porque ele tem a Copa do Brasil agora em maio, ele já tem um brasileiro nesse domingo com a estreia e está jogando a Libertadores. E o que ele falou, é impossível jogar com o mesmo time em todos os jogos. Quando você prioriza significa o quê? Você estabeleceu uma prioridade. Aquele título, aqueles dois, vamos imaginar que eu acho que é a lógica. Vamos priorizar brasileiro, Libertadores. Copa do Brasil a gente vai levando do jeito que dá. O que é levar do jeito que dá? Eu não vou colocar o Arrascaeta de repente de titular contra o Maringá da vida que o Fábio conseguiu perder para o Maringá no passado se eu posso dar uma semana de descanso para ele ou para um outro jogador que precise de uma recuperação. E eu posso ganhar de um Maringá na primeira, segunda fase da Copa do Brasil mesmo sem alguns jogadores titulares. Para isso eu tenho o quê? Um elenco. Esse é o raciocínio. Não falou nenhum absurdo. Prefere que o técnico seja um fanfarrão que chega e fala vamos ganhar tudo, ganhar porra tudo. Não vai ganhar nada, meu amigo, com essa conversa. É balela. É dificílimo ganhar os três títulos. O City ganhou no ano passado. E ninguém ganhou. E pega o City que ganhou na Europa os três títulos na temporada passada e vê as escalações na Copa da Inglaterra. Especialmente nas primeiras fases. Com muitas reservas. Porque a prioridade do Guardiola era ganhar o título europeu que ele precisava reconquistar e o clube jamais havia vencido e ganhar o campeonato inglês. As coisas foram acontecendo, foi dando. Aí quando chega numa reta final, aí você repensa. Opa, eu estou numa semifinal, estou numa final. Vou colocar agora um time mais forte na Copa também. Todo mundo faz isso. Aí tem gente dizendo como se o cara estivesse desistindo. Não está desistindo. Óbvio que não está desistindo. Vamos imaginar que o Flamengo enfrente um time do nível do Maringá amanhã e ele escala de só reservas. Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Léo Ortiz, Davi Luiz e Vinha, Igor Jesus, Gerson que está voltando agora esse mês, é só em maio, ele vai poder jogar. Gerson, Igor Jesus e Alan. Vitor Hugo, Bruno Henrique e Carlinhos, por exemplo. Não dá para ganhar de um Maringá com esse time? Ah, faça-me um favor. Quer dizer, é muito barulho por nada. Aliás, muito barulho por nada é a tônica do Flamengo. Os jogos do Flamengo e Palmeiras foram muito parecidos. Primeiro tempo muito bom do Flamengo, perdendo muitos gols, como o Juca falou aí, os times perdem muitos gols, o Flamengo então é especialista. Segundo, muito ruim. Palmeiras, primeiro tempo ruim contra o Liverpool, segundo muito bom. A diferença é que o palmeirense não fica enchendo o saco reclamando que ganhou só de 3x1. E o torcedor do Flamengo em parte, acha que vai massacrar todo mundo numa rodada e que Grêmio e Internacional não ganharam, respectivamente, de Roachipato e Tomayapo, lá da Bolívia. Os dois juntos finalizaram 54 vezes, terça e quarta-feira. Libertadores e Sul-Americano. Nenhum não fizeram nem um gol. O Cruzeiro tomou uma servirada da Aliança da Colômbia, Aliança fake. Quer dizer, tem vários resultados incríveis. O Fluminense teve dificuldade jogando contra o Colo a Colo, o Atlético teve dificuldade contra o Rosário, são times mais tradicionais também. Então as pessoas acham, algumas que torcem pelo Flamengo, que vai ganhar de goleadas de todo mundo. São Paulo, com o Brissal, fez os gols no final. Faltavam 7, 8 minutos quando o André Silva abriu pra cá. Perdeu muitos gols, mas só abriu pra cá no final. É difícil, muitas vezes fica difícil. Não é o ideal, não é a partida ideal, merece críticas, tudo perfeito. Mas é um exagero achar que você vai massacrar todo mundo. E o que estão fazendo, distorcendo o que o cara falou, o que o Tite falou, eu acho um absurdo. O que ele falou é o óbvio. Não há como. E ele está certo. Ele tem que perguntar à diretoria. Não cabe a ele. Ele não é dono do Flamengo. Não é ele que tem que definir. Quem está no poder é que tem que dizer. Qual é a prioridade pra essa temporada? É claro que às vezes as coisas mudam. Se você, de repente, é eliminado da Libertadores, a Copa do Brasil você está ainda vivo, você vai dar a ela maior relevância. Se você está, de repente, com uma liderança folgada no brasileiro, digamos, qualquer clube, aí você fala, poxa, aqui eu tenho uma gordura. Então eu vou investir um pouco mais na Copa do Brasil essa semana. Vou botar um time mais forte. porque aqui eu posso até tropeçar quando eu continuo na frente. Aí você vai revendo, vai reavaliando. Isso é o óbvio. É o óbvio. É impressionante se discutir isso em 2024, gente. É impressionante. É um atraso. É um nível de debate muito raso. Muito raso. Eu prefiro nem participar. Não tenho paciência pra isso. Então, eu acho que é importante tocar nessa tela. O Flamengo já vai ter, daqui a pouquinho, a necessidade de fazer uma escolha. O Flamengo vai jogar contra o Palmeiras na terceira rodada do Brasileiro. Tem que ir à paz contra o Bolívar, que é líder da chave do Flamengo. E depois jogar com o Botafogo no final de semana. Então, já vai ter que ter uma escolha essa semana. Essa semana X aí com o Brasileiro em andamento. A outra coisa em relação ao Flamengo. O Brasileirão da data FIFA na Copa América. São nove rodadas. Talvez seja o time mais desfalcado no período. O Flamengo vai ter que fazer escolhas nessa temporada. Simples assim. Não tem segredo. Agora, Trajano, quem não distorceu ou não foi distorcido na coletiva foi o Carpini. Rapaz, ganhou no final. Aí foi com uma colinha para a coletiva, para o confronto. Falou do Tele, falou do Dorival Júnior, falou do Departamento Médico de São Paulo, falou de tudo. O que você achou da entrevista do Carpini e do São Paulo nesse meio de semana? O único time paulista que encheu o estádio, Trajano, nesse meio de semana? Encheu o estádio e não é novidade para os Jogos do São Paulo. O São Paulo não jogou rigorosamente nada. Encontrou, sabe? O adversário do São Paulo talvez seja o pior time mais fraco dessas Libertadores dessa temporada. O time lá do América, lá com o Peidoca, com o André, é capaz de ganhar. Tem brincadeira. Vamos por parte. O que me incomodou de início foi a listinha, a cola. Listinha. Naquela cola, ele citou 12 nomes como desfalques. Tem jogador ali que nem sentou no banco em oportunidade nenhuma. Você tem a listinha aí dos 12? Eu, assim, de fato, ele colocou alguns jogadores do Sub-20 que nem vinham sendo relacionados como desfalques. o Iang, o Negru, o Ibali, que é o Senegalês. Onde foi? Gerson, peraí, Gerson, Zizinho, Leônidas da Silva, Bauer, 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 Rui, Bauer, Noronha. Então, eu quero começar por essa lista para a Juta, porque é verdade que não tinha o Lucas Moura, faz falta. O Rato, para o esquema dele, é um jogador bem usado. O Rafinha. O Rafinha já nem tanto. O Ivo Vinícius joga mais vezes que o Rafinha e estava jogando até bem nesse jogo. Sim. Mas eu quero dizer o seguinte, a maneira que ele colocou logo de cara a listinha já mostra um sujeito muito acuado. Eu acho que, por mais que ele tenha falado do Tele, do Dorival, da torcida, não sei o quê, eu não sinto ele à vontade. Eu sinto ele acuado, ele ainda tentando de algum jeito reagir. Porque há uma pressão muito grande, essa pressão não diminuiu. O São Paulo encontrou a vitória no fim, mas já viu um incômodo, uma reação contrária da torcida, sabe? Dizendo, o Coetitivo não toma tendência, não toma jeito. Então, ao invés de achar que foi uma coletiva que ele se impôs, que ele foi muito... Eu não acho, não. Eu acho que é uma reação do sujeito acuado que ainda trata, tenta se colocar à vontade no time, no clube, que tem um tamanho muito maior que o dele. Agora, é claro que é pouco tempo. Eu, aquela minha pergunta que eu faço sempre, qual é a hora de mandar o técnico embora? Não, não é a hora de mandar o Carpelli embora, tem que dar tempo, é o tempo. O que eu fiquei incomodado logo de cara foi com essa lista, essa lista é vergonhosa, vai ser incluído como desfalque, como jogadores contundidos. E também, uma certa, em torno do São Paulo, há uma imprensa que durante o tempo inteiro falava dos desfalques. São Paulo, cheio de desfalque, cheio de contundidos. O tempo inteiro, dois dias antes do jogo, no dia do jogo, não ia começar o jogo, entrava gente falando lá do campo, são os contundidos. Como se fosse um privilégio do São Paulo ter jogador contundido. Ninguém mais tem. Ninguém mais tem. Só o São Paulo que tem jogador contundido. Há um certo protecionismo, sabe? Não é em relação ao Carpelli, em relação ao São Paulo. Em relação ao São Paulo. Me incomodou, sacou ele de falar toda hora de jogador contundido. Aí vem o técnico com uma lista de 12, com um centro que jamais entrou em campo. Incluído na lista dos contundidos. Isso é uma vergonha. Aquela lista já é vergonhosa. O resto, falar do Telê, tem que falar mesmo. Todas as vezes que ele fala do Telê, tem que lembrar do São Paulo, que ele é técnico de São Paulo. Ele deve agradecer ao Telê. O próprio Dorival, que conseguiu o último título, mas principalmente ao Telê. Então, essa coisa contundente que ele botou, soltou os cachorros, eu não acho, não. eu não estou com isso, querendo dizer que ele tem que ser levar um pontapé no traseiro, ser demitido. Agora, ele tem muita coisa para a frente. Vai ter um São Paulo e Flamengo em breve, não tem? Tem São Paulo e Fortaleza. São Paulo e Fortaleza. Jogo duro, em casa. Depois, São Paulo e Flamengo. Aí, vamos ver se tem lista de contundidos, se ele saiu do hospital, está com um dengue, sem dengue, sei lá. O Carpini lembrou muito o Rogério Senna em diversas situações. A listinha que era o que o Rogério levava, a listinha com estatística. O Rogério levava isso para as coletivas em 2017. A questão dos contundidos, de novo, São Paulo tem muitos contundidos, como na época do Rogério. Parece que teve o hiato do Orival com algumas mudanças e, dessa vez, e também as críticas internas, a recuperação, a lentidão na recuperação dos jogadores contundidos, falando que as responsabilidades precisam ser divididas, não é só o técnico que tem culpa pelas lesões e tudo mais. O fato é que ele vai ter que também, como o Tite falou, fazer escolhas nessa maratona de jogos com menos, pelo menos, quatro jogadores importantes. E o Ramos Rodrigues, que foi titular, não vai poder jogar todas as partículas. Não vai jogar? Não vai poder. Não? Não vai poder. Ele não vai poder jogar contra o Fortaleza, eu imagino, mas contra o Flamengo, ele até que jogou o gol dessa vez. Se o Tite se perder o Fortaleza, tem mais um nome na lista do Carpini. Rami Rodrigues. Se não jogar, ele vai ter uma coisa. Exatamente. Bom, parcial da enquete aqui, antes de passar para o Juca, de fato, a galera está acreditando no Galo, hein? Alguém é capaz de quebrar a hegemonia Palmeiras e Flamengo no Brasileirão 2024? Atlético Mineiro 57%, nenhum time 26%, outro time que não o Atlético e o Botafogo 13%, boto a fogo apenas 5%. Juca, tem time capaz de fazer no Brasileiro o que o Corinthians fez em 17 com o Carilli? Surpreendente, lembra? Faz tempo, mas lembra? Que o Botafogo ameaçou fazer em 23? Ameaçou não, ameaçou não, fez. Surpreendente, não segurou. É, alguém que arranque, né, porque foi, alguém que arranque por fora, no início, como Corinthians 17 e Botafogo de 23, fez com esse contexto, competições simultâneas, um monte de gente e tudo mais. Olha a cara do Mauro. Fora a Copa América, né? Fora a Copa América. Fora a Parada. Vocês não desistem disso, né? O Mauro faz uma cara. Vocês gostam de passar vergonha, não é não? É muita vontade de passar vergonha. Ninguém poderia falar do Botafogo no passado. É impossível prever um negócio desse, cara. Não tem como. É muito louco isso aí. É por isso que eu falo. Passo, passo. Passo sempre. Com esse fone, parece que é o seguinte, essa conversa não é comigo, eu não me amei de responder. Não vou prestar melhor atenção no que alguém vai falar, porque isso tudo é... Vamos combinar o seguinte, desde 17, é Palmeiras ou Flamengo. 17, o Corinthians surpreendeu. Surpreendeu você. Surpreendeu você, que não vive os bastidores da vida. O Galo foi a exceção e foi muito bem. O Galo foi o que chegou mais próximo da Trips e Coroa e o Botafogo surpreendeu. Mas no final deu Palmeiras. Não está tão difícil apontar favorito em pontos corridos, concorda? Você aponta, você aponta por sua conta e risco. Não me peça para fazer isso. Ah, aê, Juca, evolução de Juca Kifuri. Isso. Pulando fora dessa rascada aí. Algumas prerrogativas a idade te dá, te traz. Isso. Eu não vou mais. Essa coisa de todo mundo pede, os seus favoritos, quem vai cair. Eu não faço a menor ideia, ninguém faz a menor ideia. Do mesmo modo que alguém pode aparecer e surpreender do nada como o Botafogo fez, e depois a gente viu que não era verdade, a inteligência artificial até parece que descobriu alguns motivos pelos quais o Botafogo acabou não sendo campeão, eu também não faço a menor ideia se na hora H o Flamengo não vai repetir o fiasco do ano passado, se o Palmeiras não vai cair por causa da ausência do Hendrick e o Estevam já vai embora, ou o Estevam se machuca. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não arrisco coisa alguma. Agora, é o óbvio. Qual que é o óbvio? Ah, Flamengo, Palmeiras, Galo? Por quê? Você olha a escalação. Bom, mas e aí? Quais são os efeitos todos que vamos ter com lesões, com suspensões, com as datas FIFA? O que vai acontecer com o Flamengo na data FIFA? Com o Palmeiras na data FIFA? Será que o melhor, melhor se darão aqueles times que não têm jogadores de seleções? Os times para não usar a palavra medíocre, os times com elencos médios, que não tem ninguém de seleção, esses é que vão se dar bem? Lembra o Flamengo querendo contratar o menino do Corinthians porque ele não ia para a seleção? E era uma maneira... Lembra disso? Não teve essa conversa? Não é? Então você começa a contratar jogador pensando, esse aqui é bom, é um jogador que me serve e esse não corre o risco de ir para a seleção. Nem do Brasil, nem da Colômbia, nem da Argentina, nem do Paraguai, nem do Uruguai, nem da Venezuela. Então é esse cara aqui que eu vou contratar. Então, são todos os empoderáveis de Almeida que estão postos nesse Brasil. O Juca, o Richard Riz não era convocado, agora é. Pois é, o Palmeiras pôs ele na vitrine, né Mauro? Não adianta, não adianta. Aí tem que contratar jogador ruim, jogador meia boca, tem dinheiro, contata o cara mais ou menos. Isso é um absurdo. Você tem que ter reposição. Tem que ter reposição. Eu acho o seguinte, é tão cedo, o Atlético Mineiro são poucos jogos com o Milito. O Milito é um bom técnico, mas eu tenho dúvidas sobre como vai ser a relação dele com esse elenco nos momentos de desgaste, que vai ter uma derrota e todo mundo vai sofrer. O cara já chegou cortando o telefone celular, uma coisa ele dá com o elenco do Argentino Júnior. Jogadores com uma média de idade de 24 anos, que foi o time que perdeu para o Fluminense, garotado em sua maioria, num time onde ele consegue, ele é o Milito lá. E aqui no Brasil, ele não tem esse peso. No futebol, como nada. Então ele vai ter que construir, o começo é muito bom, mas a gente tem que aguardar. Pode ser um sucesso e pode ser conflitante com alguns medalhões do elenco do Atlético. O Cudê está rateando, não está andando, mas o Internacional fez investimentos. O time pode se acertar, é muito precoce. E o Botafogo, no passado, perdeu por conta das decisões de tapafudes do comando do futebol. Quando saiu dos castos, trocas malucas de técnicos, as maluquices que os caras fizeram. A inteligência artificial levou o Botafogo para o buraco, pelo jeito, porque tinha tudo para ser campeão. Também era imprevisível. Tem muita coisa, né? Eu sei do seguinte, agora falando de algo concreto, Botafogo e Grêmio estão com o pé fora da Libertadores, metade de um pé para fora já, para sair. Isso é fato. Isso é fato. Tem que ganhar todos os jogos para não depender de ninguém. Isso na segunda rodada. Isso é fato. Aí não é especulação, não é previsão, não é projeção, é a realidade. Um porque foi poupar jogadores também, né? Porque foi poupar jogadores na final estadual. E o outro porque está batendo cabeça com a inteligência artificial até hoje. Bom, aqui o Daniel Brunner, além de falar que o Brasileirão vai ser maravilhoso, fala que o Vasco vai surpreender. Luiz Calde Costa falando sobre o Tite no Flamengo. Então, mas... Como é o nome do nosso amigo? O Vasco vai surpreender. Daniel Brunner, falando que o Vasco surpreenderá o Brasileirão. Bruno, vou colocar seu nome aqui. Anota um outro, Antagiano. Ó, Arnaldo Ribeiro, o Atlético Paranaense surpreenderá esse ano. Arnaldo Ribeiro. Esse Arnaldo Ribeiro é primo do Arnaldo Tironi? Exato. Primo irmão. Danilo Lavieri, pra falar de um time que é o atual bicampeão brasileiro, mas que demonstrou morou a entender os pontos corridos segundo o próprio Abel, certo? Foi o último campeonato que ele entendeu pra logística e tudo mais? Me parece, não sei se a sua opinião é a mesma, que o elenco do Palmeiras tá mais farto do que nas temporadas anteriores, com mais jogadores, mais opções, embora tenha a questão Hendrick aí pela frente, que pode desequilibrar a balança. o Mauro falou da coletiva do Tite, das questões de prioridades ou não da direção, o Palmeiras, que não conseguiu até agora a tríplice coroa como qualquer clube brasileiro, tem alguma prioridade definida pra essa temporada ou vai tocando conforme a música for andando? É, o Palmeiras, só do, você falou do Atlético Paranaense, tem que tomar cuidado, Arnaldo, que se o Cuca tiver num ônibus e der a ré, você sabe como que acontece, né? Aí o Cuca já fica maluco e aí aquela surpresa do Atlético Paranaense vira um problema. O Cuca é imprevisível nesse ponto, é sempre imprevisível. Mas já ganhou o Brasileirão pelo Palmeiras e pelo Galo. Inclusive, no Palmeiras, aquele Brasileirão de 2016, quando o Cuca tava lá na frente, o que ele arranjava ali de coisa pra, como ele mesmo dizia, pra deixar, pra não deixar a água parada, ele gosta de mexer a água. Às vezes, quando você mexe a água, dependendo do que acontece, pode dar ruim. Sobre o Palmeiras, é o seguinte... Não, mexer a água dependendo da dengue, viu? De mexer no potinho. É, exato. Se não mexer, é verdade. O Palmeiras é o seguinte, eu tenho a impressão que o Abel, ele vai medindo, vai aos poucos, vai medindo força, que nem ontem, como eu disse. Me surpreendeu o fato de o Palmeiras, depois de ter estreado na Libertadores com um empate, ter saído com o time com Luiz Guilherme e Estevam. Por quê? Querendo ou não, não é o que o Abel considera máxima força. Não é o melhor time que o Abel diz ter, né? É até curioso, porque nesses últimos jogos, com as mudanças, inclusive de esquema tático, saindo de três zagueiros pra 4-3-3, e etc. A gente ficou na dúvida de qual é o time titular de verdade do Palmeiras, né? A gente ficou, pô, qual é agora? Vai ter o Marcos Rocha e o Mike? Vai ter o Piqueiresi e o Caio Paulista, como já teve também? Então o Palmeiras tem essa possibilidade. Eu não sei se o elenco do Palmeiras está mais forte, mas uma coisa é fato. O Aníbal Moreno, que o nosso colega tava criticando, eu acho que, aliás, a falta não foi nada demais, foi uma falta, uma jogada na bola, inclusive, quando ele já tinha amarelo. Mas o Aníbal Moreno é um cara que deixou esse meio de campo com outra pegada. Em contrapartida, o Zé Rafael tá mal. Ontem tava com virose. O Rafael Veiga, você veja como são as coisas. Até o apito final do primeiro tempo, eu estava cornetando o Rafael Veiga. Acho que o Rafael Veiga já faz alguns jogos que ele não consegue desempenhar o seu melhor papel. Mas ontem ele foi e respondeu com três assistências. Tinha feito o gol de pênalti contra o Santos. Ainda assim, dentro de campo, é um jogador que eu não vejo no seu maior potencial. E aí o Palmeiras tem duas forças ali na frente, que é o Endic, uma que você falou, que já sai no meio do ano. E tem o Estevam, que a gente não sabe exatamente. O Endic, por exemplo, ano passado fez 12 jogos muito ruins no Paulista e depois surgiu no meio do ano levando o time nas costas. Então a gente não sabe como vai ser o Estevam. Tem o Dudu pra voltar, tem o Bruno Rodrigues que jogou dois, três jogos e machucou. Então eu vejo um Palmeiras, a grande força do Palmeiras é essa questão, mesmo quando joga mal, mesmo quando joga com o time reserva e tal, você vê um certo padrão, um certo time treinado, que é, lógico, o resultado do Abel há três, quase quatro anos. Então eu consigo ver no Palmeiras um time que vai conseguir ser competitivo em todas as partidas, mesmo quando escalar meia força, mesmo quando perder oito, nove jogadores aí, sei lá quantos que vai perder por conta da Copa América, Gustavo Gomes, Richard Hills, talvez o Piqueires, o Hendrick, então o Murilo que o Dorival convocou, tem que ver quais são os jogadores que o Palmeiras vai perder. Mas eu acho que o Palmeiras é um time que consegue ser competitivo. o que eu acho que até na comparação, o que assustou, e eu concordo 100% com o que o Mauro falou em relação ao que o Tite falou, é normal. O que eu acho que assustou é que todo mundo estava esperando, o Flamengo, talvez até pela torcida, que gosta da goleada e tal, era que o Tite falasse aquilo que ele jamais falaria, que seria mais a causa. De repente, minha internet deu uma... Eu acho que aí a questão é essa diferença que o Tite jamais ia falar isso. A gente tem um elenco, um Flamengo, que tem toda essa força que o Palmeiras, por exemplo, a gente não consegue ver. Mas para mim, Arnaldo, o Palmeiras vai jogando assim, conforme a música for tocando. Então ontem jogou com um time misto, na estreia do Vitória, agora eu imagino de novo um time misto com algumas repetições ali, de repente um esqueleto, coisa que o Abel já fez em alguns momentos. Ele repete ali, o Gustavo Gomes teve uma época que jogou todos os jogos, ele consegue medir bem os jogadores que estão para quebrar. Tanto que o Palmeiras é um dos times que menos tem lesão, apesar da polêmica do sintético, né Arnaldo? O Arnaldo, você vê que o Léo é preocupante com o rosto em relação ao time do Palmeiras. Ele conseguiu em relação a um jogador. Ele falou de todo mundo que você imaginar, menos do Flaco Lopes. Ah, Flaco Lopes não me convence, não me convence. É brincadeira, ele falou do Bruno lá que não joga, o cara jogou uma vez só com a Camila do Palmeiras. Bruno Lopes, né? Bruno, Bruno, Bruno Rodrigues, que vinha do Cruzeiro. Bruno Rodrigues. Ah, o Bruno Cruzeiro. Ele citou. Hein? Veja vocês. E o Flaco Lopes que tem feito os gols, ele não citou uma vezinha sequer. Ele é implicante... E o Flaco Lopes é aquele jogador que não é convocável, já que a gente falou, né? É um argentino que não vai... Tem um Aníbal Moreno. É, então... Mas, gente, é assim, sem fazer grandes locubrações, a possibilidade de um jogador brasileiro acima de 25 anos ou argentino acima de 25 anos ser convocado para a sua seleção principal, ela é mínima. Certo? Agora, jogadores colombianos, equatorianos, uruguaios e paraguaios, a chance é maior pela oferta. É simples assim. Na última data, a FIFA, os clubes brasileiros mais desfalcados pelas seleções foram... Palmeiras, não. Nada disso. Poucos jogadores do Palmeiras. Flamengo e São Paulo com seis cada um convocados. Inclusive, agora... Inclusive, pelo Dorival, que trabalhou nos dois recentemente e acho que isso faz uma certa diferença. Palmeiras não teve muito jogador convocado, ainda conseguiu aquela coisa do Piqueires. porque o Gustavo estava machucado, o Piqueires não foi porque perdeu o voo, e o Richard Rios foi e teve Endic e Murilo. Sim. Sim. E... O Atlético tem poucos jogadores. O Atlético está tão citado aqui, pesquisa e tal. Teve poucos jogadores convocados. O Hulk não é convocável. O Paulinho deixou de ser. O Gustavo Scarpa não é mais. O Arana deixou de ser. Então, essas coisas, no final das contas, elas podem pesar num brasileiro completamente atípico que vai ter nove rodadas. Nove rodadas! É surreal. Nove rodadas... Pode ser mais até, viu, Arnaldo? Dependendo dos jogos antes da Copa América, tem Estados Unidos e México, pode ser que você perca onze, doze jogos. Pois é. Quer dizer que... O Corinthians... O Corinthians tem chance. É, tu vai lá. O Corinthians tem chance do quê? Tem briga interna. Vai brigar pelo quê o Corinthians no brasileiro, na tua opinião? Pro Fagner não tomar um cartão pro jogo e ser suspenso a cada três partidas, no mínimo. Entendeu? Até o Matheusinho agora. Até contra o Nacional, o Nacional Genérico, ele conseguiu tomar um cartão amarelo no primeiro tempo. Era um negócio de maluco. O Corinthians vai brigar... O Corinthians vai... Não, eu não vou dizer que o Corinthians vai brigar pra não cair de novo, porque aí também é demais esperar, é esgotar a paciência do corintiano. Mas acho que não vai... Não vai brigar por grande coisa. Vai brigar por uma posição intermediária. vai brigar por quem sabe seguir adiante na valorosa Copa Sul-Americana. Não mais do que isso. Mas pelo menos descobriu que o Romero é o melhor atacante do time. Espero que o senhor Antônio permaneça escalando o paraguaio que eu tenho chamado do Romário corintiano. O Romero é o nosso Romário. Pelo senso de colocação que tem dentro da área. É impressionante como ele sabe se colocar. Como ele se transformou num jogador que era apenas esforçado na sua primeira passagem pelo Corinthians e por isso agradava a fiel torcida. E que hoje, já com mais de 30 anos, sabe se colocar dentro da área. Muito melhor do que o Pedro Raul, do que o Yuri Alberto, do que qualquer outro atacante corintiano. Então, essa é a grande descoberta do Corinthians. O paraguaio Angel Romero. O irmão gêmeo dele, né, entrou no jogo com o Botafogo ontem contra a LDU e a primeira bola foi dar uma virada de jogo. Ele é idêntico, só que ele é canhoto, o Romero do Botafogo, enquanto o Romero do Corinthians é destro. Ele entrou para dar uma virada de jogo lá, jogou a bola para fora na primeira participação dele. Você sabe por que que um é destro, o outro é canhoto? Para poderem jogar futebol na barriga da mãe. Isso, vamos falar para cá. Mauro César Pereira, um time que a gente não citou até agora no podcast, estou sendo cobrado e as pessoas têm razão. O Fluminense do Diniz, certo? Fluminense do Diniz, além de ser o campeão da Libertadores, no brasileiro passado, ele ficou na parte de cima o tempo todo. não brigou pelo título, mas estava ali na zona da Libertadores. E esse ano, contratou gente para a Dedéu, inclusive o Marquinhos Netrajean, conhecemos bem. São Paulo, o Arsenal, está sendo o jogador da Libertadores até agora. Fluminense é líder do grupo dele, fácil é o grupo da Libertadores, e vem o brasileirão aí. Como você acha que o Fluminense vai se comportar na temporada em relação à perspectiva? Ele tem elenco para ir mais longe do que foi nas últimas temporadas? Investiu pelo menos para tal, tem bastante jogador no Fluminense. Mas tem muito veterano, muitos são veteranos. Já está de novo com o jogador machucado, você machucou o Douglas Costa, você machucou o Renato Augusto, o Marquinhos é uma exceção, é jogador jovem, Fluminense, agora o Lerê se machucou. Eu acho que o Fluminense vai repetir mais ou menos a campanha do ano passado, eu imagino isso, pelo menos, o time vai brigar para ficar entre os mais bem colocados do brasileiro, para sempre garantir vaga na Libertadores e vai trabalhar com mais ênfase nas Copas, especialmente na Libertadores. É o que eu imagino. Não acredito que o Fluminense vá lutar pelo título brasileiro, a não ser que ele ou priorize, olha a prioridade aí. Não vai dar para brigar em todas as frentes. Só se o Diniz e o Fluminense vão brigar pelo brasileiro, vão tratar a Copa do Brasil como secundária, a Libertadores vê o que dá para fazer, já ganhamos mesmo. Enfim, não sei, eu imagino que não. Pelo perfil do elenco, especialmente. Acho difícil aguentar o pique da remada de um campeonato de 38 rodadas com uma média de idade tão alta, porque tem muitas contratações, mas jogadores também mais velhos que chegaram. Então, o que eu falei, o Marquinhos é exceção. Em geral, o Fluminense continua investindo, apostando nessa política de jogadores muito experientes. Agora, o time não tem jogado bem. É bom lembrar, esse ano não vem jogando bem. Mesmo agora, nesse meio de semana, não fez um grande jogo contra o Colo-Colo. Quase sofreu empate ali, teve gol anulado, tudo. Enfim, mas não foi fácil. O time não está fazendo grandes partidas. Venceu e tal, mas não tem jogado tão bem. Precisa se ajustar, pode se ajustar, a temporada está começando agora para valer, mas é um ano que até agora o Fluminense não teve grandes atuações realmente. Quem prioriza completamente o Brasileirão, isso é declarado, a gente citou aqui, é o Internacional que não ganha o campeonato desde 79, 79, mas que começou muito mal com o Kudê, tem os seus dois principais jogadores machucados, o Alan Patrick e o Ener Valencia. o Inter abre o Brasileirão contra o Bahia no Beira-Rio, jogo que já foi a final de Brasileirão, vencida pelo Bahia. Jogo é a Bahia, né? Jogo é a Bahia. Bahia do Rogério Senna contra o Inter do Kudê, o jogo de abertura do Brasileirão nesse sábado, imperdível, e eu acho que mais difícil do que apontar favorita ao título e tal, é apontar gente que vai cair lá embaixo, porque, olha, essa briga, ela é cruel. Na temporada passada, os quatro que subiram, é sempre bom lembrar, os quatro que subiram da Série B não caíram, que é muito raro. Os quatro que subiram da Série B não caíram. dando um toque aqui no Luiz Cláudio Costa, que mandou uma pergunta sobre o Tite, o Bruno Marques também falando sobre a coletiva do Tite, ele está amarrado naquela expressão fresh, que é a nova expressão do Tite nas suas coletivas. é necessário isso, né, o Tite? O fresh, né? Todo mundo fresh, sei lá, não dá, é um novo, é fresco, descansado, mas é um novo, é um novo verbete do dialeto Titez, fresh, depois de homem terminal, externo desequilibrante, outras coisas absurdas, agora surge o fresh, falou duas vezes, fresh, porque não fala, jogadores descansados, jogadores, inteiros, fisicamente, né? Mas é que o Abel Ferreira trouxe, né, o termo que usa em Portugal, né? Jogadores frescos, né? Sim, o Tite meteu um fresh aí. Isso, como aqui no Brasil o jogador fresco lembra de frescura, que não é exatamente um elogio ou um estado de espírito, né? Entendi. Então ele achou de usar o termo em inglês. Entendi. E agora ele vai dar um refresh, nos seus jogadores, para que eles possam, entendeu? Fazer um rodízio com ele. Realmente. Aproveita, aproveita que acabou a luz na cabana do Danilo, na sauna. Olha só. E por favor, encaminhe, o cara não está em qualquer lugar, não. Encaminhe os troféus da semana maravilhosos, o de bronze, que não é muito comemorado, e o de ouro, que normalmente é celebrado. muito bem. O meu gatão de ouro, o meu gatão de ouro vai para o Atalanta. porque, vamos convir, que não é todo dia que qualquer time do mundo vai a Liverpool e enfia 3 a 0 no Liverpool. Eu vi um clope como eu nunca tinha visto, porque houve um momento que ele deu um sorriso de incredulidade e abriu os olhos como se dissesse isso aqui é um pesadelo, eu não mereço viver isso no meu ano de despedida. E ficou muito complicado para ele reverter em Bérgamo um resultado como esse. Então, o meu gatão de ouro vai para este nosso time do Atalanta. E eu vou dar o ratão? Não tem jeito. Eu vou dar o ratão para o quase campeão brasileiro no ano passado, o Botafogo, que em dois jogos perdeu ambos na Libertadores, e vou dar também para o Cruzeiro. Porque para com isso. Você faz 3 a 0 em 18 minutos e toma e toma um empate e quase perdeu o jogo, porque tomou a bola lá atrás. O segundo tempo foi um horror. Um horror. Em casa. Em casa. E aí eu fico pensando, Cruzeiro que perdeu o Vitor Roque para o Atlético Paranaense. e que perdeu nas mesmas circunstâncias quase o Estevam para o Palmeiras. É uma coisa que as pessoas esquecem. Esse menino Estevam durante 4 anos esteve na Toca da Raposa. E está aí hoje brilhando no Palmeiras. Realmente é difícil a situação do Cruzeiro. Cruzeiro eventualmente é um candidato, viu, Arnaldo? É um candidato lá embaixo, porque não é possível. Enfim, são esses os meus premiados da semana. Muito bem, Juco. O Danilo voltou com a sua luz e eu vou repetir aqui. Eu repetir não, vou dissecar a rodada 1 do Brasileiro a pedidos. Os likes nós estamos em 4 mil. Nessa reta final a gente dá uma apertada para pelo menos chegar a 5 mil. É audiência brutal. Likes não acompanhando lamentavelmente. O Campeonato Brasileiro começa nesse sábado com Inter e Bahia no Beira-Rio às 18h30 e também às 18h30 Criciúma e Juventude e dois caçulas no Heriberto Huls. À noite, 21h, São Paulo e Fortaleza no Morumbis, Fluminense e Bragantino no Maracanã. Isso tudo no sábado. Domingo, 16h, quatro jogos. Corinthians e Atlético do Pilito, meu Deus do céu, é o Química Arena. Atlético-Franhaense e Cuiabá na Liga Arena em Curitiba. Atlético-Franhaense e Flamengo no Serra Dourada. Não vai ser no Ascioli, vai ser no gigante do Serra Dourada. Às 17h, esse jogo, rapaz, Cruzeiro citado há pouco e Botafogo. Os dois times que o Juca se enfrentam no Mineirão na primeira rodada, fechando a rodada para delírio de Danilo Lavier, era um jogo isolado no Manuel Barradas. Já foi final de Brasileiro esse jogo. Vitória e Palmeiras. O resumo da enquete, o Galo triunfou. Qual time, se tem time em condição de quebrar a hegemonia de Flamengo e Palmeiras no Brasileiro? O Galo com 57% é o apontado. Nenhum time 26%. Outro time qualquer, 13%. Botafogo apenas 5%. Programação aqui do UOL na sequência, 11 horas de primeira com a Domitila, o PVC e o Hernan. 12 horas, meio-dia, onde assistir. Fim de papo com Marília Ruiz, Renato Maurício Prado às 18h. E 19 horas, melhores Mementos. Me despeço aqui. Agradeço vocês de coração a audiência. Vou poupar a minha voz e segunda-feira espero que o Âncora volte de férias na Babescas. Obrigado pela paciência, audiência, compreensão. Até segunda. Bom Brasileirão, graças a Deus. Beijos em todos. O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do AllSport o Thiago Biazzoli Moller. Editor assistente do AllSport Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de Operações de Danilo Esperândio. Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de Arte de Daniel Neri e Gisele Pungam. O editor-chefe do AllMove é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes é o Bruno Doro. O gerente-geral de móvel é o Antoine Morel. O gerente-geral do AllSport José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do All é o Murilo Garavello. O reino de Marcos de Marcos do AllSport o O o Obrigado.